Uma outra situação, aí você fica à vontade, porque isso são coisas segredos de empresa e eu respeito e entendo, mas nesse trabalho executivo você trabalha com algumas celebridades, algumas delas que você se tornou amigo, e aí fica a seu critério poder falar ou não. Como é que as pessoas fazem quando encontram uma celebridade do Big Brother, um artista, um jogador de futebol? Essas pessoas globais que a gente vê você tirando, tem algumas fotos com elas e são amigos, eles gravam vídeo para você. Cara, fala para mim como se comportar diante de uma pessoa que ele é fã, de um cantor famoso. Cara, conta aí a sua experiência. Olha só, gente, o transporte executivo, a gente costuma falar que é antiético você tirar foto com celebridade. Muitas vezes você está ali, que nem eu, por exemplo, trabalhei uma semana com o Datena aqui em São Paulo, ele foi fazer uma gravação de um determinado produto e eu não podia pedir autógrafo para ele, embora eu goste muito do cara, eu não podia pedir autógrafo. Isso é normal. Mas o que acontece, gente? As próprias celebridades, quando eles trabalham muito com o transporte executivo, eles já sabem que o motorista tem, por hábito, fazer a foto currículo que a gente fala. Então, quando termina o serviço, a primeira coisa que a pessoa fala, você vai querer a foto currículo? Ah, sim, claro. Ah, não, não, obrigado. Ou a maioria gosta, por quê? Porque é currículo. Então, assim, gente, quando a gente faz o transporte executivo, uma das coisas que a gente aprende é não ficar pedindo foto, não ficar pedindo autógrafo. Por quê? Pessoal, lógico, celebridade é para isso. Ele é famoso, ele tem mais é que se virar. Só que muitas vezes, quando ele está ali dentro do carro, ele quer paz. Ele quer sossego, ele não está ali para você ficar tietando o cara, ou a outra pessoa. Então, muitas vezes, você acaba fazendo amizade, e, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que eu atendi aqui, que eu acabei pegando tanta amizade, que eu nem autógrafo, nem foto dessas coisas eu tiro. Porque às vezes acaba pegando amizade. Por exemplo, eu tenho o Cezinha do Autosport, que é o apresentador lá do Autosport, que eu acabei me tornando amigo dele. E eu sempre gostei do trabalho dele, desde quando eu conheço como gente. Espera aí, você chama ele de Cezinha, mas para o pessoal saber quem é o Cezinha. É, é o César Urniani, pessoal. Ele é o piloto de teste do programa Autosport, da TV Globo, muito conhecido nas redes sociais. E eu acabei um dia transportando ele, e acabei não falando nada. E um dia, na rede social dele, ele estava fazendo uma live, e ele me conheceu na live. Não comigo, né? Ele estava fazendo uma live, e ele me conheceu, e ele falou, ah, esse motorista, eu já trabalhei com ele. É muito legal. E eu fiquei, imagina, né? Minha bola ficou lá em cima, né, cara? E ele falou, ah, me chama inbox, que a gente fala, né? Que é no particular. E eu acabei chamando ele para o chamar. Eu falei, imagina, o cara vai me atender. E eu acabei escrevendo lá. Ele falou, opa, beleza, tudo bem e tal. Pô, vou precisar de uma empresa aí, semana que vem. E passo o contato. Beleza. E aí, nessa brincadeira, eu acabei falando para ele, rapaz, eu sou seu fã, você acredita, cara? Acompanho tudo. E aí eu comecei a falar para ele, de coisas que ele gravou lá no passado, onde ele trabalhou, na GM, pá, 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 na, 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 uma outra empresa aí, na tela de GM, não. E ele falou, e ele falou assim, cara, esse cara realmente não me acompanha mesmo. E aí, um belo de um dia, ele mandou um convite para mim, para eu ir em um evento que chamava Tomorrow... Bom, é um evento que acontece, que acontece aqui em São Paulo, não sei se ainda acontece. Chama Tomorrow, To You Tomorrow, alguma coisa assim, que é o futuro de amanhã, algo de amanhã, onde só vai pessoas ligadas ao futuro do transporte. Então, ali só tem celebridade, apresentador, artista, jornalista. Cara, eu recebi esse convite na minha casa. E eu, bestão fui, né? Cheguei lá, e quando eu cheguei lá, eu só vi aquele monte de gente famosa passando, e o instrutor Carlos Rabeiro, lá, né? E aí, eu me senti, né? Eu me senti, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Bom, eu cheguei lá, cara, ele estava no meio de um monte de gente, ele estava no meio de umas quatro pessoas ali, bem famosas, e ele falou, Carlão! E me deu um abraço, e tal, falou, meu, ele falou, dá seu celular aqui. E ele me deu um celular, e é o primeiro vídeo que eu tenho dele, na minha página, feito por ele, no meu celular. E ele gravou assim, ele falou, olha, estamos aqui num evento que fala sobre futuro, sobre coisas boas, e não podia faltar o meu amigo aqui. Aí me mostrou, tanto é que eu, eu fico assim, né? Eu fico meio bestão, né? E a gente acaba fazendo amizade, mas, a gente precisa tratar diferenciado, por isso que eles já pegam, ou esse pessoal, eles já pegam o transporte executivo, é muito comum você ver aí, empresas de transporte executivo nas redes sociais, eles colocarem foto com bandas, eles colocarem foto de artistas entrando dentro dos carros, né? Porque os artistas usam muito esse tipo de transporte, e com certeza, se você não for um cara cauteloso, se você não for um cara discreto, um cara que não sabe diferenciar, você vai uma vez, você nem termina de fazer, ele já pede pra trocar o motorista, porque não dá, não tem como, né? Então, é uma das coisas que você precisa aprender, é, a trabalhar com vários tipos de pessoa, muitas vezes, você sabe, uma vez eu tava transportando um, um desembarcador aí, muito famoso aqui em São Paulo, hoje ele já faleceu, e, esse cara, ele foi, eu fui levar ele pra Mangaratiba, aí, perto de você aí, e eu fui, e eu fiz um transporte pra ele normal, tal, só que esse cara fumava muito, e eu parei umas 70 vezes de São Paulo pra lá, né? Uma viagem de 6 horinhas acabou virando 10, né? E, e acabei pegando amizade com ele, acabei, quando eu vim, voltei pra São Paulo, deixei ele na casa dele, aqui, e, ele me deu uma caixinha, tudo, almocei com ele na mesma mesa, jantei também, e aí, eu tô, belo de um dia, eu tô aqui no sofá, assistindo a televisão, e aí, eu vim começar a falar dos negócios que tem normalmente aí, né? Lava jato, blá 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 blá, né? E os juízes aí, uns caras ferrados aí, que tava lá no meio, lá, combatendo, né? Era esse cara que eu levei, eu falei pra minha mulher, esse cara que eu levei pro Rio de Janeiro. Então, você fala, poxa, cara, ainda bem que eu fui ético, e ainda bem que eu fui educado, ainda bem que eu não atropelei, não falei besteira, né? Então, soube entrar e sair. Então, é isso que é o transporte executivo, gente. Cursos online para o motorista, reconhecido pelo DETRAN, faça os cursos de transporte passageiros, transporte de produtos perigosos, transporte escolares, transporte de emergência, e transporte de carga indivisível. O curso de formação, você consegue fazer em apenas sete dias, ou de atualização, em apenas dois dias. A nossa plataforma, ela fica disponível 24 horas. Então, você estuda dentro do seu tempo, o tempo que você tiver disponível. Chama aqui no Zap, e faça já a sua matrícula. Nosso horário de atendimento, é de segunda, à sexta-feira, das 18h às 22h. Chama lá no nosso Zap, Dica do Estrutor, Jeová Marilos.